CIRCO CIRCUITO CIRCO CIRCUITO CIRCO CIRCUITO CIRCO CIRCUITO CIRCO CIRCUITO CIRCO CIRCUITO Está no ar, a rádio, CIRCO CIRCUITO Um pouco de poeira elétrica CIRCO CIRCUITO Olá pessoal, esse é mais um programa CIRCO CIRCUITO Se você pensa que era tudo festa nos incríveis anos 60, está muito enganado Pois em meio a muita guitarra, sobrava muita porrada E o ciclo-circuito começa adrenalizando como Jumar Daniel, a turma do guludim O cantor paulista Jumar Daniel lançou esse compacto pelo selo continental Com o conjunto The Junkers E contava um pouco da trajetória do roqueiro da época Que usava o seu surrado guludim E era uma forma de mostrar que fazia parte da turma, né? Na sequência, Ari com a briga Ari, ex-cantor do conjunto The Bells Lançou-se em carreira solo e lançou esse compacto inclusive outros A briga de Ari era o final da festa de arromba de Erasmo Vocês vão gostar E finalizando em grande estilo com os metralhas, hein? Os metralhas chegaram Os metralhas, futuro metralhas internacional Lançaram vários compactos, inclusive alguns pelo raro selo aço Esse daqui é um deles A banda se iluminando era de Curitiba Do Sul com certeza era E ele tinha uma levada bem agressiva Influência dos primórdios do rock'n'roll Esta música lembra muito aquela música do Luizinho e seus dinamites Dinamite Coincidência eu não sei, mas vamos conferir É, pode crer Tinha tanta briga na época, né? Não tinha muita briga na época Não tinha muita briga na época E esse zão기 que turnedia o de luz Quanto pra cima, ou o jeiro Linfopal Jesus gebrachtou Qual é? Qual é? Qual é? Com faut? No outro dia Quando a plantinha passou O carro novamente점corregou Aí então A belgers falsекifédia já mudou Aí então A belgers falsifédia já mudou A bola deles falsificédia já mudou A CIDADE NO BRASIL 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 Se tudo se complica, não precisamos apassear Garotas muito chustas, querendo nos beijar Batalhos ficam loucos, não param de gritar Querendo a todo custo, os metralhas agarrar O jeito é dar no pé, tocar com a arte deles Deixando todos eles como poeira de uma vez Guerra aos quadrados, vamos ficar com a barra limpa Quando se apagar Voltaremos o cabelo E vamos cantar Quero mais me regras Nós vamos arrumar Mas agora Só queremos cantar A onda, agora Vamos cantar Quando chegar a barra limpa Quando se apagar Tocaremos o cabelo e vamos casar Garotas sem pegar, nós vamos arrumar Mas agora só queremos cantar Mas agora só queremos cantar Olá pessoal, gostaram do programa Gangues do Rock? Época em que as brigas ainda se resolviam no braço, né? Pena que hoje se resolve na bala E é por isso que o ciclo-circuito é paz, amor e muito rock and roll E nós também fazemos parte de uma turma A turma dos colecionadores de discos Se você é apreciador dessa arte ou gostaria de fazer parte e não sabe por onde começar Acesse o nosso blog Lá tem uma matéria muito legal, muito interessante Mostrando onde comprar e onde não comprar seus discos Vamos evitar aí a plantagem no mercado, né? Pois é Mandar um abraço também para o Ricardo Do site insonancia.com Um site muito interessante Ele fez uma entrevista com a gente Um grande abraço, Ricardo Valeu, meu Valeu A luta continua Não perca as próximas edições de Cinco Circuito Pessoal E aí Obrigado.